Os contos de fadas antigos são todos iguais. A princesa, o herói... Mas esta história... É um bocadinho diferente. Eu sou um incrível malice. Aquele gato fala... Claro que sim. Muitos gatos fábricos. Então quem sou eu na tua história? Não és suficientemente bonito para para amoroso. Nem tens piada que chega que és abóbico. Certo, vou só buscar a mala das aventuras. Sai-nos embora. Estou apaixonado. Uma incrível história. Parece-me uma terra de oportunidades. Ninguém fala. Os ratos desta terra desapareceram com o cheiro e a intriga. Cheira, não cheira? A mim cheira na... Na mistério. Não tem haver alguma pista que faça avançar no enredo? O mundo não tem enredo. As coisas acontecem. Tudo bem aí embaixo? Sim, eu estou bem porque caí de cabeça. Dois vozes de Guilherme Horvados. Compreendemos uma coisa incrível! O de dançar a prata... É um mal sinistro. Mordiféu. Não se preocupe, os ratos caem sempre de pé. Ah, Maurice. Incrível, Maurice. Não tem de voltar! Ai, não há mim! O quê? O resto têm de descobrir sozinhos. O incrível, Maurice. Não é um com de fadas igual aos outros. Uma de importantes. Não come um rato morto. Que come uma coisa... Que tem um cabo da saúde. Brevemente, só nos cinemas.